E aí amigos, bem vindo a mais um vídeo aqui do canal, bom nesse vídeo aqui eu vou fazer um detector de metal simples, mas que funciona, ele detecta mais ou menos de 15 a 25 cm de profundidade, mais ou menos isso, já uma distância boa, porque geralmente moedas e joias são perdidas a essa profundidade em praias e tal, aqui eu já fiz a plaquinha dele, já fiz a placa, a plaquinha dele, vou botar o esquema aqui embaixo do vídeo, se você apertar lá, vai ver o esquema, aí eu vou encaixar os componentes, já fiz a plaquinha, já furei, e é um dos esquemas mais simples que existe no detector de metal, esse é um CI555, vou ligar a minha máquina de soldo, esse é um CI555, como você pode notar, eu não gosto de fazer, de soldar por trás, por exemplo, botar o componente aqui atrás e soldar, porque fica uma coisa mais, eu acho feia, assim fica mais parecido com a placa profissional, feita em empresas, né, então, é, olha só, fica bonitinho, dá mais trabalho para soldar, dá, mas fica melhor, olha só, agora o resistor de 47k, resistorzinho de 47k, agora o capacitor, deixa eu ver aqui a potência dele, 2.2k, não, 2.2 microfarad, vai aqui, vai aqui, né, vai aí, o outro de 2.2k, também, vai aqui, né, aí temos o de 10 microfarad, ele vai aqui em cima, sempre lembrando de colocar o positivo do capacitor sempre do lado do do terminal do do CI, sempre o positivo vai para o lado do CI e o negativo é sempre saída, esse daqui está dando um defeitozinho, tem um probleminha para entrar, hein, bom, já deu, aqui ó, como vocês podem ver, a antena, tem um A aqui de antena que eu fiz, o F, né, o F é, na verdade é o fone, né, o alto-falante, para não confundir, eu botei A, F, e aqui vai, isso aí, colocar de 6 a 9 volts, soldar aqui para vocês verem, que a solda é bastante fácil de se fazer nesse sistema, né, não é difícil de soldar assim, ferro de soldar aqui, tá, esse detector de metal, provavelmente é o mais simples que existe, para ser feito, e provavelmente tudo que for metal ele vai detectar, tudo que for feito de metal ele vai ser detectável, tem gente que gosta de fazer, e é o que a maioria faz, eu odeio seguir a maioria, de botar as pecinhas por baixo e soldar por cima, dá um pouco de trabalho, porque você tem que calcular tudo ao contrário, o problema não é nem tão esse, sabe, eu não acho que seja o problema, eu acho que fica mais feio, como é para mim mesmo, não é para nenhum cliente, eu acho que fica melhor assim, olha lá, falta só soldar agora no CI, e é o mais fácil de ser soldado, deixa ele aqui no modo monostar, velho, deixa ele aqui no modo monostar, se você não tem experiência com solda, recomendo que faça da maneira invertida, os componentes por baixo, vai te dar menos dor de cabeça, depois, pois bem, está tudo soldado aí, solda perfeita, tudo soldadozinho, e com certeza, vai ser o detector de metal que você, mais fácil que você já fez, basta seguir o esqueminha aí embaixo aí, que não tem errada, tudo filé, aí você vem aqui no, no polo positivo, dá dois pinhos de solda, mesma coisa no alto-falante, alto-falante de oito homens, depois na antena, essa antena aqui, você vai precisar de dar 250 voltas nela, você pega aquele fio de, de transformador, e dá 250 voltas, a espessura do fio, não vou nem poder especificar, porque, você vai usar aí, de acordo com o seu gosto, né, eu vou usar um fio, de 3 milímetros, né, mas você usa o tamanho, ou a grossura que você, a espessura que você desejar, bom, está terminado aqui, é só isso, simples, fácil de fazer, curta o vídeo aí, se inscreva no canal, que tem muitos mais novidades, para vocês, então, até a próxima, valeu, Tchau,